Uma feliz ideia da sua Banda de Vassa, Rua Patagônia, Penha, Rio de Janeiro, Brasil, é justamente a premiação anual através da veiculação pelo nosso site sobre os destaques do ano. Desde 2015, nós estamos escolhendo, na nossa opinião, da Banda de Vassa, através da veiculação do Mestre Jonas, o Prêmio Eco Prêmio, os Verdes da Esperança. Começamos em 2015. E atenção para a relação das pessoas que foram por nós escolhidas como destaques, como Verdes da Esperança. Eco Prêmio 2015. Em 2015, nós escolhemos Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Mário Moscatelli, Joyce Moreno, Bia Bedrã, Paula Saldanha, Primo Oliveira, Sônia Rabelo, Sérgio Ricardo, Otávio Júnior, Pamela Alves, Mayla Avelar e Valéria Moreira. Em 2016, os Verdes da Esperança Eco Prêmio 2016 foram Jornal Rio Suburbano, Maurício Carrilho, Hamilton de Holanda, Nanda Félix Cunhã, Marina Júlia, Gabriela Moreira, Mariana Godói, Jorginho Técnico do Vasco da Gama, Professor Marins, Padre Alessandro Campos, Procurador Rodrigo Janot e Juiz Sérgio Moro. Em 2017, os Verdes da Esperança, por nós escolhidos como Eco Prêmio, são as seguintes personalidades. Gisele Bündchen, Falcão do Futsal, Silvio Brito, Cláudio Tenório, as meninas e os meninos que formam os Canarinhos de Petrópolis, as Orquestras Comunitárias da Maré do Amanhã, Jovem de Paquetá e Paraisópolis, Gabriel Medina, o Grande Artilheiro do Fluminense, o Ceifador, Daniela do Estádio, do Canal 2, Rafaela Bela, da SBT e Mayla Gabeira. Essas são as personalidades, os Verdes da Esperança, escolhidos anualmente pela banda de Vassa, através do seu departamento de relações públicas, fazem parte do Eco Prêmio. Vocês então ouviram as personalidades que foram escolhidas em Eco Prêmio 2015, 2016 e 2017. E no mês de julho estaremos veiculando o Eco Prêmio 2018. Muito obrigado pela atenção, fique conosco, prestigiando a banda de Vassa. A banda de Vassa não é só carnaval, ela é de tudo um pouco, ela está ligada, antenada com o mundo inteiro e com você. Saudações devassianas, minha gente!